E aí, Caio? É o Lucas, cara, aqui de Macapá de novo, tudo bem? Bom, queria gravar esse vídeo só pra agradecer a você aí pela paciência de ter respondido a minha questão e o que eu fiz, acho que no início da semana. Fui mega edificado com a resposta, muito obrigado por esse canal aí que a gente tem agora de perguntar, de tirar dúvidas, né, assim, poxa, muito importante pra gente. E agradecer também, de novo, pela resposta, foi mega edificante, né, graças a Deus, quando muita coisa não me ouvi e tô correndo atrás, cara, tô lendo aí o seu site, né, lendo bastante coisa aí de artigos, seus livros também pelo site e essas perguntas às vezes acontecem depois de muitos anos de IBD, cara, e ser com o Pichula causa uma overdose na mente que às vezes o processador fica lento e a fé que é bom mesmo, né, demora muito a ser produzida, mas, poxa, obrigado pela paciência, pelo carinho, um beijo pra você, um beijo pro Brau, e aí uma galera do Papo de Graça, e tudo de bom pra vocês. Até mais. Olá pessoal da VNVTV, meu nome é Samir Abdelmur, eu estou aqui em São Francisco, na Califórnia, há 22 anos, e eu acompanho o Papo de Graça, comecei em 2010, e eu queria agradecer por tudo, pelo trabalho que vocês têm feito, realmente tem mudado vidas, e eu sou um fruto desse trabalho. E eu quero agradecer muito, e que Deus continue abençoando todos vocês da VNVTV. Muito obrigado por tudo. Bom dia, Caio, bom dia, Braulio, meu nome é Jean, eu estou falando aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, quero desde já demonstrar minha gratidão a Deus pela vida de vocês, que fazem a VNVTV, especialmente o Papo de Graça, é uma alegria imensa poder estar conversando com vocês, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, de ensolorado, aqui em Mossoró, e quero agradecer de coração a vida de vocês, e ao Senhor por poder receber essa porção do Evangelho diariamente, aqui, através da VNVTV. E aí, Caio, e aí, Braulio, bacana? Aqui é o Cássio de Teresina, aqui no Piauí. Eu queria agradecer a todos vocês, pelo Papo de Graça, por sempre estar proporcionando para todos a verdade e a simplicidade que o Evangelho requer. E também quero dizer que o mundo precisa de muito, muito mais Papos de Graça. Abraço, fiquem com Deus, Braulio. Olá, Caio, bom dia. Olá, Caio, eu moro na cidade de Ponta Graça, no Paraná. Quero agradecer muito a Deus pela sua vida, porque todos os dias que te ouço, tenho aprendido mais, confesso para você que estou sendo treinado, desligado de uma ideia do que era Evangelho, e digando o puro Evangelho de uma consciência, que estou sendo treinado a minha alma e buscando a ser, como a palavra você disse, de um espírito vivente, não apenas de uma ânima. Outra palavra que você disse também, Pai, é que o mundo está dentro de nós, porque eu tinha aprendido que o mundo era a pessoa lá fora, mas como é que o meu próximo, como é que aquela pessoa lá fora pode ser o mundo, quando na verdade as concupiscências estão dentro de mim, ganhar um louvo a Deus pela sua vida, peço que você não pare, que você continue, porque isso, todos os dias, vai servir para mim, isso eu quero passar para o meu filho, daqui mais ou menos seis meses, seis, sete meses ele está aí, com a ser benção de Deus, é, acho que é isso, essas palavras são benção, estão sendo usadas por Deus, que Deus te abençoe, um abraço para todo mundo aí. Fala aí, Caião, Braulio, meu nome é Álvaro, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, eu queria gravar esse vídeo aí, para agradecer vocês aí, pelo trabalho que vocês têm feito, o Papo de Graça, vem ver TV, acompanha aí sempre que posso, ultimamente estou acompanhando mais, tenho lido muitos seus livros, eu li ultimamente aí, o Confissões do Pastor, pô, me sinto, cara, presenteado aí por Deus, por poder ler a sua biografia, a sua vida, o livro de memória, pô, quando eu leio ali, eu vejo, pô, o Aruginho, o bisavô, o Fábio, seu pai, toda a sua trajetória, a escrita do seu livro, assim, parece que traz uma proximidade, com a gente, assim, fantástica, assim, sabe? Também o Jiu-Jitsu que você praticou, eu posso praticar de Jiu-Jitsu, aí a gente vê a filosofia, né, que o Jiu-Jitsu traz e tal, acompanhei lá no seu livro, e, cara, sou estudante de Teologia, estou no último ano, no último semestre da Faculdade de Teologia, e, cara, eu procurei algo, assim, que me trouxesse, para preencher, né, aquilo que Cristo fez de verdade, preencher o nosso vazio, e eu busquei ali como tema, praticamente, você. O tema da minha monografia é Caio Fábio de Araújo Filho, e as suas contribuições teológicas para a igreja no todo, né, uma teologia para a vida. Cara, eu estou escrevendo o meu trabalho lá, e tenho pesquisado cada vez mais sobre você. Cara, que fantástico, assim, a sua história, a sua trajetória de vida, eu sou muito grato, fico muito feliz de ter conhecido, assim, você, mesmo sendo pela internet, pretendo um dia, se Deus quiser, Deus permitir, ir até Brasília, assistir alguma administração, pessoalmente, dar um abraço, cara, porque você tem sido, assim, uma ferramenta muito importante para abrir a minha mente, sabe? E eu queria deixar aqui, então, a minha admiração, pela sua pessoa, pelo seu trabalho como pessoa, que, nesses 60 anos aí, eu vejo que tem, tem, tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, quero deixar um forte abraço aí, valeu, Caião, valeu, Braulio, osse, abração aí. Osse, um beijo para você, Álvaro, e para todos os amigos, os irmãos, queridos, que nos mandam vídeos, e usam o nosso WhatsApp. Continuem fazendo isto, o número é esse que você vê, e a alegria é toda do nosso coração. Por favor, continuem, é um bem imenso que nos acontece quando, espontaneamente, isso vem de vocês para cá. Está aí o número, e a alegria só aguarda aqui, tá bom? e também você pode mandar as suas perguntas no curso deste nosso tempo juntos, não esquecendo de colocar o celular na posição horizontal, ao invés de gravar com ele em pé, deitado, para a imagem ficar panorâmica. E mande para esse número aqui para a gente. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, VNVTV,